O segundo DPRE, que é o Distrito de Polícia Rodoviária Estadual, é Departamento da Polícia Militar e agora está sob o novo comando do Major Emerson. Nós conversamos com o novo comandante. Ele falou sobre a sua chegada aqui no departamento e também sobre a intensificação de fiscalizações no trânsito. Na verdade, a situação do segundo DPRE não foge muito a realidade das unidades operacionais. Nós temos algumas dificuldades que, aos poucos, estão sendo sanadas, por exemplo, viaturas. Nós já recebemos algumas viaturas. Efetivo, principalmente, é o nosso problema principal. Nós estamos aí praticamente com um quarto do efetivo previsto para atuar em uma área com 30 municípios. Então, a conta em relação ao efetivo não fecha pelo tamanho da circunscrição que nós temos. 30 municípios para você atender com efetivo diário em torno de 11 policiais, essa conta não fecha. O segundo DPRE, nessa distribuição de efetivo, ele não recebeu nenhum policial. Os policiais que estavam aqui participaram do período de estágio de adaptação. Então, eles participaram do estágio, foram reapresentados à polícia militar e ela fez a distribuição definitiva. Nós recebemos 50 policiais quando estávamos com o mandato do 12º, 50 policiais no 12º, sendo 48 masculinos e duas femininas. E o segundo batalhão também recebeu 50, sendo 46 masculinos e 4 femininos. Mas o segundo DPRE não recebeu nenhum policial a mais. Está trabalhando com o mesmo efetivo que tinha antes do estágio dos recém-ingressados na instituição. O Major Emerson, que é comandante aqui do segundo DPRE, ainda destacou a participação na Operação Lei Seca, que foi realizada nesse último final de semana na região oeste, nas cidades de Itibal, Açú e também aqui na cidade de Mossoró, que culminou em 1.225 condutores abordados e 85 pessoas autuadas. Sim, a nossa função como agentes de trânsito, o convênio com o Detran, inclusive essa operação da Lei Seca é feita com policiais militares e agentes do Detran. E o nosso efetivo do segundo DPRE estava realizando outras atividades também de fiscalização em outros locais. Preferiu dividir o efetivo e cobrir uma área maior do que deixar todo mundo concentrado num local só. Então a gente tem uma abrangência maior. E infelizmente a gente ainda se depara com essas situações de condutores, pessoas esclarecidas, pessoas bem informadas e bem informadas, que ainda insistem em conduzir seus veículos, tendo feito uso de bebida alcoólica. Mesmo vendo aí as campanhas que constantemente são feitas, mesmo vendo os índices de acidentes, quantas pessoas perdem as vidas ou ficam parcialmente com sua locomoção prejudicada ou totalmente prejudicada, mas mesmo assim ainda insistem em fazer uso. E mesmo assim essas pessoas criticam, ainda continuam criticando as ações do policiamento de trânsito e dos agentes de trânsito. É uma situação bastante complicada, porque é o errado querendo ser o certo. E julgando os policiais e os agentes de trânsito que estão fazendo o seu trabalho. Quem não gosta da fiscalização de trânsito, com certeza é aquele cidadão que está andando de forma errada. Ou tendo feito uso de bebida alcoólica, ou com o veículo atrasado, ou sem habilitação, ou sem os equipamentos de uso obrigatório. Então essas pessoas realmente, elas não querem o policiamento de trânsito perto delas. E deixam de raciocinar que a função do agente de trânsito, do policial de trânsito, do policial militar, acima de tudo é preservar vidas. Nosso comando, a gente procura exercer um comando participativo, onde todos podem contribuir, podem opinar. E nós fizemos uma reunião com todo o efetivo, nós passamos algumas diretrizes. Mas não existe essa questão de polícia que multa e polícia que prende. Nós somos policiais militares na função de agentes de trânsito, mas somos policiais militares. Nós atendemos também ocorrências, se nos depararmos com ocorrência de natureza comum, a gente também atende ocorrência. A gente prende também, atua na questão de busca de armas e drogas. Então, a nossa preocupação quando assumimos o segundo DPRE foi justamente renovar esse entendimento para os nossos policiais de que nós temos sim que contribuir, juntar esforço com as unidades operacionais da nossa cidade para que a gente faça uma somatória e possa atuar junto aos infratores e os criminosos que estão aí no nosso município. E nós percebemos também, depois dessa nossa reunião, nós percebemos aí uma intensificação na fiscalização. Nós estamos acompanhando os números, números de abordagem, cresceu o número de abordagens. Nós recuperamos alguns veículos também, oriundos de furto ou roubo. A questão de autos de infração também, cresceu o número. Logicamente, quando você vê o número de abordagens crescer, naturalmente o número também de infrações de trânsito, de infratores de trânsito a gente consegue detectar também. Então, a gente orienta a população que procure andar dentro da legalidade, que procure andar. Já existe uma série de concessões aí que em virtude da pandemia foram feitas, né? A questão de renovação, de habilitação. Mas a questão do uso do capacete, a gente percebe muito em Mossoró ainda, adultos que colocam crianças no tanque da moto, ou colocam crianças entre dois adultos. Então, aquilo ali no impacto, aquela criança ali vai sofrer um choque muito grande. E a gente orienta aos pais que não colocam seus filhos, suas crianças nessa situação de risco. Mas a intenção aqui do segundo DPR é realmente, mesmo com pouco efetivo, intensificar as fiscalizações.